Fala, galerinha! Nós estamos de volta, a Paulada voltou para fazer a segunda questão da fameninha, bicho, 2021, lembra? Nós estamos resolvendo as questões, a Paulada já mandou uma para vocês, agora vamos fazer a segunda. Olha lá, ó, galerinha, vou projetar de novo a minha tela para vocês, tudo bem? E aí, na sequência, nós vamos resolver a segunda questão da maravilhosa famema. Eita, que beleza famema! Tá aí, moçada, olha lá, que questão bonitinha para que vocês possam observar juntamente com o Pauladinha. Moçada, olha lá, questãozinha número 6, ó, o item B dessa questãozinha número 6 é um pipnelzinho, viu, moçada? Não era questão fácil, não, o aluno tinha que ser bom de fisiologia para poder resolver este item B. Vamos lá? A pneumonia é uma doença geralmente causada por bactérias, mas também pode ser causada por vírus, protozoários ou até mesmo fungos. Show de bola? Os micro-organismos provocam inflamações nas unidades pulmonares que ficam com o acúmulo de secreções, o que dificulta a hematose. Galera, eu comentei isso com vocês quando eu falei para você da ação da fisiologia do SARS-CoV-2 humana, né, na fisiologia humana. Contei isso bonitinho, por que que dificulta transporte de gases, né, você tem um processo inflamatório, acumula líquido, secreção. É, bicho, tá tudo explicadinho lá bonito. Palestra do SARS-CoV-2, COVID-19, chama Ação na Fisiologia Humana. Show? Então vamos lá. Prossegamos então, galera. Os sintomas mais comuns da pneumonia são tosse, que pode produzir espectoração, expelir catarro, né, secreções, dores torácicas, febre alta e falta de ar. Em casos graves, a pessoa doente pode ter complicações e, bicho, ir a óbito. Galera, você tá vendo algo semelhante ao que vocês estão vivendo ou observando por aí relacionado à COVID-19? É problema pulmonar, pneumonia, bicho. É, meu amigo. Claro que ia cair. Claro que de maneira disfarçadinha, mas caiu. E Paulada tá feliz porque esse tema eu citei nas nossas dicas, moçada. Você que assistiu, tenho certeza que a hora que o cara falou na primeira pergunta o que que é ou em que local ocorrem as hematoses, você deve ter sorrido, porque, obviamente, Paulada já havia falado pra você nas dicas. fechou? Então vamos lá, item A. Cite o nome das unidades pulmonares em que ocorre a hematose. Cite alvéolos pulmonares, cachos alveolares. Somente isso já estava correta a resposta. Onde eles estão localizados? Na extremidade dos bronquíolos terciários. Joia, moçada. Ainda na primeira, no primeiro item. Qual tipo de medicamento é prescrito para combater as bactérias causadoras da pneumonia? Bicho, não é só pneumonia. Qualquer doença bacteriana você pode utilizar antibióticos. Ah, que beleza, Paulada. Então, tratamento de bactéria, antibióticos. Show. Item A. Passamos a régua, matamos o item A. Agora, galerinha, vem com Paulada, vamos pro item B. Bicho, fica ligado. Agora é filé, hein? Olha lá. Quadros de pneumonia grave podem levar ao desenvolvimento mais intenso de acidose respiratória. O que provoca a acidose respiratória? Explique como o corpo humano pode corrigir o quadro de acidose respiratória. Moçadinha, então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é por que a pneumonia pode gerar um caso ou um quadro clínico de acidose respiratória? Primeiro que é o seguinte, nós sabemos que o nosso pulmão ou os nossos pulmões, eles são importantes para retirar o excesso de CO2 que nós temos dentro do sangue e jogar fora do organismo para o meio externo, através de um mecanismo de expiração, que está associado à ventilação pulmonar. Bom, galerinha, a grande questão é o fato do pulmão, dos alvéolos estarem danificados, inflamados, cheios de secreções, dificultam as trocas gasosas no nível alveolar. E, portanto, o CO2, que teoricamente deveria ser jogado fora, ele não é. E aí ele se mantém em altas concentrações no seu sangue. Só que o que acontece em função disso? Olha lá! Observe comigo a equaçãozinha que está aparecendo, clássica equação, sabe? Dentro das suas hemácias, lá no seu sangue, nós observaremos o seguinte, o CO2 e a água, devido à ação de uma enzima chamada anidrase carbônica, você tem produção de ácido carbônico. E este, ainda dentro da hemácia, é ionizado em H mais e bicarbonato, HCO3 menos. Joia, moçada! Então, o que acontece? Se eu mantenho elevada esta concentração, nós podemos observar de fato o quê, galera? Você mantém elevada a concentração de H mais no seu sangue, ou seja, o seu pH, ele está mais ácido. Ah, então eu elevei a concentração de H mais e, portanto, isso se refere a diminuir o seu pH sanguíneo. Por esse motivo, você está em acidose. Ah, paulada! Então, a pneumonia impede a eliminação do excesso de CO2 e, portanto, manifesta acidose no sangue do indivíduo. Agora, a pergunta é, o que provoca a acidose respiratória? Vamos responder? Então, a ideia é a seguinte, o fato do pulmão estar inflamado, estar manifestando uma pneumonia, não dá, não há possibilidade, por questão de falência funcional, de eliminar o excesso de CO2 via alveolo. Portanto, este se mantém no sangue, elevando a concentração de H mais, diminuindo o pH. Show? Pronto! Então, o que provoca, nós já entendemos. Agora, paulada, explique como o corpo humano pode corrigir o quadro de acidose respiratória. Olha, eu que vos falo, da maneira como foi escrito, eu entendo que o cara manifestando uma pneumonia, como que o seu corpo reage para tentar corrigir esta acidose em função de uma carência funcional do alveolo. Moçada, é o seguinte, o cara agora era ajeitado. O que é interessante, só para a gente poder melhorar aqui a situação, deixa eu apagar tudo que eu rabisquei para vocês, pronto. Galera, o que vai acontecer para tentar corrigir esta acidose? Primeira coisa é o seguinte, esse H mais que está em excesso no sangue, ele vai ser excretado com maior intensidade. Ou seja, ele vai sair do sangue lá no seu rim, nos túbulos néfricos, ele sai do seu sangue e é jogado para dentro do néfron. E portanto, este H mais vai ser eliminado juntamente com a urina. Então ele é mais excretado, ele é retirado mais intensamente do seu sangue. Estou tentando abaixar a concentração de H mais. E além disso, além de retirar o excesso de H mais do seu sangue, via urina, galera, lá nos túbulos renais também, nós observaremos o quê? Porque os túbulos renais começam a absorver, consequentemente, moçada, desculpe, os vasos sanguíneos começam a absorver mais intensamente o bicarbonato para dentro do sangue. Para quê? Para tentar realizar uma solução tampão e, portanto, tamponar ou minimizar esse desequilíbrio iônico que está rolando. Cara, que maravilhoso! Então, resumindo, como que o corpo humano pode corrigir o quadro de acidose respiratória? Ele vai excretar maior quantidade de H mais e reabsorver maior quantidade de bicarbonato. Para quê? Para realizar o tamponamento. Eita, que beleza, moçada! Esta era a respostinha possível, né, pensando na interpretação que fizemos para esta tal questãozinha número 6 da nossa maravilhosa famema. Show de bola, moçada! Que belezinha, né? Portanto, agora nós finalizamos mais uma questão e aguarde! Já, já teremos mais! Muito obrigado! Se liga na bio! Valeu, galera! Fala tchau pra mim! Fala tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto